Bom dia, hoje é segunda-feira, dia 14 de setembro de 2020, Maternalzinho. Como é que vocês estão? Como vocês passaram o final de semana? Vocês estão bem? Ficaram em casa? Se cuidaram? Tomaram bastante vitamina C? Como é que vocês estão? Estão bem? Porque a Proaline e a Proíris estão bem. Nós passamos o final de semana em casa, a Proaline só foi para a igreja no domingo, mas passamos o final de semana em casa. Então hoje é segunda-feira, dia 14 de setembro de 2020, mais uma semana se inicia, mais uma semana de alegria, mais uma semana de paz, de amor, de bondade, de misericórdia, mais uma semana que Deus tem nos abençoado. E nossa aulinha de hoje é aula de linguagem, onde vamos revisar, nesta manhã de hoje, gloriosa, abençoada por Deus, onde vamos revisar as vogais, as vogais maiúsculas e as vogais minúsculas. Então vamos agradecer a nosso Deus nesta manhã por mais um dia de vida, porque deitamos e acordamos com o que o Senhor nos sustentou. Essa é a hora de agradecermos ao nosso Papai do Céu, a nosso Deus, por mais uma semana que se inicia, por grandes coisas que o Senhor tem feito na minha vida, na vida de vocês, na vida da família, o objetivo é o Anomínio. Por grandes coisas que o Senhor tem nos cuidado, nos protegido, o Senhor tem nos livrado. Nós vamos agradecer o Senhor, meu Deus e o Eterno Pai. Pai, muito obrigado, Jesus, por mais um dia de vida. Pai, porque deitamos e acordamos com o que o Senhor nos sustentou. O Senhor tem cuidado da gente. Pai, o Senhor tem cuidado da nossa família. A grande tem sido o Seu zelo por nós. Pai, muito obrigado pelos livramentos visíveis e invisíveis que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem cuidado da gente, da nossa família, dos nossos familiares, dos nossos vizinhos, Pai. E grandes coisas o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pai, só queremos te agradecer nesta semana, essa semana que se inicia, que seja de paz, que seja de união, que seja de concorda, que haja mais amor nos nossos corações e que a gente venha amar mais nosso irmão e que a gente venha amar mais nosso próximo. Então, nossa aula de hoje é aula de linguagem, onde vamos começar nesta manhã cantando uma musiquinha. Vamos cantar uma musiquinha para alegrar nesta manhã, assim, de segunda-feira. Vamos cantar. Seu louvado tinha um sítio, ia, ia, ô, no seu sítio tinha uma vaquinha, ia, ia, ô. Era mu, 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 pra lá, era mu, 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 pra cá, era mu, 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 pra todo lado, ia, ia, ô. Seu louvado tinha um sítio, ia, ia, ô, no seu sítio tinha um cachorrinho, ia, ia, ô. Era mu, 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 Pronto? Então começamos nesta manhã cantando uma musiquinha Aqui tem outra musiquinha também da Dona Aranha Ah, faz Dona Aranha Ela sobe e desce e não cai no chão É, faz o esquilo Ele sobe e desce pelo caminho I, faz o indiozinho Ele sobe e desce pelo riozinho Ó, faz a ovelhinha Ela é peluda e bem branquinha U, faz o ursinho Ele é peludo e bem gordinho Então, A de aranha É de esquilo I de indiozinho Ó de ovelhinha E U de ursinho A de aranha É de esquilo I de indiozinho Ó de ovelha E U de ursinho Ah, faz Dona Aranha Ela sobe e desce e não cai no chão É, faz o esquilo Ele sobe e desce pelo caminho I, faz o indiozinho Ele sobe e desce pelo riozinho Ó, faz a ovelhinha Ela é peluda e bem branquinha U, faz o ursinho Ele é peludo e bem gordinho Vamos cantar A, faz o ursinho A, faz o naranha Ela sobe e desce e não cai no chão A, faz o naranha Ela sobe e desce e não cai no chão É, faz o esquilo Ele sobe e desce pelo caminho I, faz o indiozinho I, faz o indiozinho Ele sobe e desce pelo riozinho Ó, faz a ovelhinha Ela é peluda e bem branquinha U, faz o sino Ele é peludo e bem gordinho Então, nossa revisão de hoje É sobre as vogais A de aranha É de esquilo I de indiozinho Ó de ovelhinha Estas são as vogais A A maiúsculo A minúsculo A maiúsculo E a minúsculo A da dona aranha É maiúsculo É minúsculo É maiúsculo E é minúsculo É de elefante I maiúsculo I minúsculo I maiúsculo I minúsculo I de ioiô Ó maiúsculo Ó minúsculo Ó maiúsculo Ó minúsculo Ó de ovo O maiúsculo O minúsculo O maiúsculo O minúsculo U de uva Então, temos o que? As vogais A E I O U A E I O U A de aranha É de elefante I de ioiô Ó de ovo I u de urso Temos quatro formas das vogais A Quatro formas das vogais E Quatro das vogais I Quatro das vogais O E quatro das vogais U Aqui temos o que? As vogais maiúsculas E temos as vogais minúsculas A E I O U A E I O Aqui a minha A A A minúsculo A maiúsculo E Minúsculo E maiúsculo E maiúsculo Minúsculo I Maiúsculo O Minúsculo O minúsculo, O maiúsculo O minúsculo, O maiúsculo Então, estamos revisando Desta manhã As vocais A, E, I, O O Desta manhã de segunda-feira Aqui Em cada linha Pinte a figura cujo nome Começa com a vogal indicada A A de A, V, A Então, vamos pintar o A, V, A É de espada Vamos pintar a espada Espada começa com a vogal E Avião começa com a vogal I I de igreja Igreja começa com a vogal I Vamos pintar o I O de ovelha Ovelha começa com a vogal O U de urso Começa com a vogal U Nossa aula prática Esta segunda-feira E toda sexta-feira as atividades estão disponíveis Na escola Pode vir buscar a computadorizada Onde temos revisão Aqui Com o lápis de cor Circule as vogais As palavras seguidas Vamos usar o rosa Vamos circular só as vogais Helena Helena É o nome de pessoa Começa com a vogal E maiúscula Vamos circular o E O E e o A Onda Vamos circular duas vogais O O e o A Atu Vamos circular o A e o U Caixa O A, o I e o A Anzol Vamos circular o A e o O Celular O E, o U e o A Siri O I e o I Bota O O e o A Amarelo A, 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 E e o O Lua O U e o A Elefante O E, o E, o A e o E Urubu U, U, U Três vogais Complete as palavras Com as vogais Corre depois com a piscina Sol Vamos colocar o O Gato O A e o O Caneca O A, o E e o A E nuvem O U, U e o E Então vamos revisar Nesta manhã Aqui as vogais Nesta manhã De segunda-feira A É I O U A É I O U A E I O U A E I O U Aqui ó As vogais Maiúsculas e minúsculas A E I O U A E I O U A E I O U A E I O U Vamos ver Arthur Arthur E Helena Começa com as vogais Maiúsculas O A E o E Maiúsculas Amarelo Amarelo Elefante Arthur Começa com a vogal A maiúscula A maiúscula E A maiúscula Helena Com a vogal E maiúscula E maiúscula E E maiúscula Amarelo Com a vogal A minúscula A minúscula E A minúscula Elefante Com a vogal E minúscula E E minúscula Então aqui Arthur Começa com a vogal A maiúscula Que é nome de pessoa de cidade Helena Com a vogal E maiúscula Que é nome de pessoa de cidade Amarelo Com a vogal A minúscula E E Elefante Então Nossa aula de hoje Maternalzinho Trabalhamos com o que? Com as vogais Onde revisamos As vogais Maiúsculas E as vogais Minúsculas Quais são as vogais? A A E I O U A E I O U A E E O Então Trabalhamos nesta manhã Revisamos as vogais E vocês vão ter assim Uma excelente segunda-feira Uma manhã Uma tarde Uma noite Abençoada por Deus Faça as atividades direitinho Venham buscar as atividades computadorizadas Toda sexta-feira Na escola Amamos vocês Eu e a Proíris Estamos morrendo de saudade Em breve estaremos juntos E retornamos assim Na terça-feira Com a nossa próxima aula E aí E aí E aí E aí E aí